Boa tarde. Preparado, né? Eu sempre estive preparado, treinando forte. Infelizmente, né? Ele tomou o cartão. Ele estava tão bem, né? Estava não tão bem. Os dois entrosou, o time entrosou. Mas é isso, cara. A gente tem que sempre estar preparado, né? Se a oportunidade vier e o Léo escolher optar por mim, eu estou preparado, né? E vou me dedicar ao máximo para fazer uma boa partida. Caio, primeiramente, boa tarde. Falando um pouco mais de campeonato. O Botafogo está do seu centenário. Você está aqui há um tempo a mais, sabe disso. Existe uma pressão, existe uma vontade maior pela classificação e até mesmo para buscar uma semifinal e quem sabe uma final do Paulista? Ah, com certeza, né? O Botafogo, nos últimos anos, sempre está brigando na segunda, na terceira fase, né? Na segunda fase ali. E hoje não é diferente. A gente está bem na competição. E é um ano importante para o Botafogo, né? Um ano de centenário. E eu me sinto privilegiado de fazer parte dessa equipe. E, com certeza, a gente busca sempre voos maiores, né? Voltando a esse jogo contra o Linense, Caio, existe uma tendência muito forte, até porque o Carlos Henrique jogou uma barbaridade contra o São Bento, né? Foi irreparável dentro de campo. E tem ajudado muito o clube, mesmo não sendo a posição dele, mas já está adaptado ali e o sistema defensivo ganhou até um reforço, né? Com ele ali plantado pela direita. Então, por isso, a tendência de você jogar no lugar do Plínio. O Plínio joga pela esquerda. Você não é canhoto. Você prefere lado? Se tiver aqui na esquerda, vai na esquerda? Ou pretende bater um papo com o Nailor, de repente, para inverter? Ah, falando do Carlão, o Carlão é um cara sem comentários, né? Ele é um ótimo jogador e, o mais importante, ele faz várias funções, né? Como você disse. E desde o ano passado, né? Ele vem jogando de volante, de lateral. E isso é bom, né? Ter um cara no elenco que pode ser chamado de Coringa. E na parte do que você fala de mim, se o Léo optar por mim, é indiferente para mim jogar do lado esquerdo ou do lado direito. Mas quem ele escolher vai estar bem servido ali atrás. Caio, para encerrar da minha parte, a Linense teve cinco partidas em casa e perdeu a cinco. É uma partida muito importante para o Botafogo nessa reta final dentro de casa. Depois pega o Corinthians só no dia 11. É um adversário mais tranquilo nesse aspecto, por ter perdido todos em casa? Ah, creio que não, né? O Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil. E todas as equipes, independente se está brigando pelo rebaixamento ou pela classificação. São jogos bem difíceis. E eles vão vir por tudo ou nada, né? Porque eles têm que ganhar e a gente também tem que ganhar. Mas espero que a gente saia vitorioso dessa partida. Caio, você foi campeão brasileiro da Série D com o Botafogo, jogando bem, fazendo a sua ali atrás e beliscando os golzinhos lá na frente também, de cabeça, principalmente em bola parada, jogar de escanteio, etc. Você tem treinado isso? De repente, se pintar essa bola parada, esse escanteio, você efetivamente estiver no jogo, vai arriscar? Porque você já imaginou, rapaz, ganhar uma oportunidade como essa? Jogar bem e de quebra, ainda beliscar um golzinho, acho que seria o sonho ideal, né, cara? É, sim. Fazer gol é sempre importante, né? É sempre bom estar fazendo gol. Mas o mais importante é poder ajudar a equipe ali atrás, que é o que a gente tem que fazer, né? Que é defender. Mas, como você disse, eu fiz alguns gols pelo Botafogo. Graças a Deus foram gols importantes, né? E, rapaz, eu tenho me cobrado bastante, porque tem tempo que eu não faço um golzinho. E, como eu disse, é sempre bom fazer gols.